Pessoal, o ministro Alexandre de Moraes foi hortilizado em Roma. Pessoal, muita atenção pra isto. O ministro do TSE e do STF, Alexandre de Moraes, foi hortilizado nesta sexta-feira 14 por grupos de brasileiros no aeroporto internacional de Roma, Leonardo da Vinci, mais conhecido como aeroporto filmicino. Então, Alexandre de Moraes estava acompanhado da família e voltava ao Brasil após ministrar uma palestra na Universidade de Siena. De acordo com relatos, os primeiros insultos partiram de uma mulher que teria xingado o ministro de bandido, comunista e comprado. Em seguida, um homem teria supostamente agredido fisicamente o filho do magistrado. Segundo informou a coluna da jornalista Malu Gaspar, o jornal O Globo, Moraes e os manifestantes retornaram ao Brasil em voos diferentes. O grupo de brasileiros desembarcaram na manhã deste sábado 15 no aeroporto internacional de Guarulhos. Eles responderão em liberdade a um inquérito por crimes contra a honra e ameaça. Mesmo tendo ocorrido no exterior, os manifestantes podem ser responsabilizados no Brasil. Pessoal no Twitter, o ministro da Justiça, Flávio Dino, criticou o comportamento dos brasileiros, ao qual tratou como criminoso. Ele já teria conversado com Alexandre de Moraes e prometido providências, abre aspas, até quando essa gente extremista vai agredir agentes públicos, em locais públicos, mesmo quando acompanhado de suas famílias. Comportamento criminoso de quem acha que pode fazer qualquer coisa, por ter dinheiro no bolso. Querem ser elite, mas não tem a educação mais elementar, declarou Flávio Dino. Então, pessoal, o ministro Alexandre de Moraes é hostilizado em Roma.